Próxima segunda, 4 e meia, a sua nova novela da tarde. Me permita chegar bem, que minha família tá me esperando em casa. Dominique! Você quer se casar comigo? Não te vejo realmente apaixonado pela Úrsula. Onde posso encontrar o senhor Guilherme Santos? Sou eu, algum problema? Olivia Lugo. Tem um tempão que eu não sei dela. Faleceu há alguns dias, ela deixou isso pro senhor. Dê a luz a uma menina. E o pai é você. A nossa filha mora com os pais adotivos. Na carta tem um endereço onde pode encontrá-la. Esse é o Memo. Ele vai trabalhar com a mamãe. Eu tenho uma filha. O que vai fazer? Tirar ela da família? Você me deixou plantada no cartório civil. O que aconteceu, Guilherme Santos? Eu desejo pra você... É incrível! Um grande e verdadeiro amor. Próxima segunda, 4 e meia da tarde estreia Meu Caminho é Te Amar. Aqui, no SBT. Aqui, no SBT.